A banda forrozeira de Fortaleza, Gronco, Nerivaldo, Doni Forroca, aqui é da Alvimor! Sucesso! Vai quejar! Vai que acender! Eu acho que essa nozela me deixou empevistar E vou que apaixonar, bebendo e pensando nela Tanto que eu gosto dela, e ela vem ligando pra mim Hoje em dia eu vivo assim, gritando pro mundo inteiro Dovido ter um vaqueiro, apaixonado igual a mim Dovido ter um vaqueiro, apaixonado igual a mim Isso é forró do Gagliata, fantasma do Roneirão Eu acho que essa nozela me deixou empevistar E vou que apaixonar, bebendo e pensando nela Tanto que eu gosto dela, e ela vem ligar pra mim Hoje em dia eu vivo assim, gritando pro mundo inteiro Dovido ter um vaqueiro, apaixonado igual a mim Nosso amor foi tão bonito, depois foi tudo acabado Quando o beijo outro ao seu lado, meu coração fica frio E eu olho pro infinito, minha esperança sem fim Ela deu desprezo a mim, diz amor verdadeiro Dovido ter um vaqueiro, apaixonado igual a mim Eu já fiz até promesso, não quero outro ao meu lado Meu coração tá fechado, outro amor não me interessa Na vida eu não tenho pressa, minha esperança sem fim Se ela volta pra mim, me dou tudo meu dinheiro Dovido ter um vaqueiro, apaixonado igual a mim Nosso amor foi tão bonito, depois foi tudo acabado Quando o beijo outro ao seu lado, meu coração fica frio Eu olho pro infinito, minha esperança sem fim Ela deu desprezo a mim, não quis amor verdadeiro Dovido ter um vaqueiro, apaixonado igual a mim Ai, olha o que eu achei Eu já fiz até promessa, não quero outro ao meu lado Meu coração tá fechado, outro amor não me interessa Na vida eu não tenho pressa, minha esperança sem fim Se ela volta pra mim, me dou tudo meu dinheiro Duvido ter um vaqueiro, apaixonado igual a mim Duvido ter um vaqueiro, apaixonado igual a mim Eita, olha o que eu achei Eita, olha o que eu achei Parece um capote Linda Eita, olha o que eu achei Eita, olha o que eu achei É hoje, é? Puxando o que eu achei Puxando o rabo do boi Amor porrozeiro Amor porrozeiro dessa e tudo que é corrom Conselho bom é o que papai sempre dizia Chameiro de menina Olá, olha e todo dia Cavalo é bom pelos dentes Vaqueiro é bom pela fama O boi derruba na faixa Mulher derruba na cama Cavalo é bom pelos dentes Vaqueiro é bom pela fama Mulher derruba na cama E o boiadeiro chama o gato Aboiando Vaqueiro bom Puxando o rabo do ovo Um sanfoneiro respeitado Chameiro de menina Não se deixa pra depois E o boiadeiro chama o gato Aboiando Vaqueiro forte Puxando o rabo do boi Um sanfoneiro respeitado Não é possível Chameiro de menina Não se deixa pra depois Se o motorista tem mulher logo Um bom porrozeiro Dança em tudo que é corrom Conselho bom é o que papai tem coragem Chameiro de menina Toda hora e todo dia Cavalo é bom pelos dentes Vaqueiro é bom pela fama O boi derruba na faixa Mulher derruba na cama Cavalo é bom pelos dentes Vaqueiro é bom pela fama O boi derruba na faixa Mulher derruba na cama Uau Bora Juvena Bora Juvena Bora Juvena do super bom preço Tá ali ele Tá ali ele Bora com as copalas Cuida Juvena Deu a mão no tudo ao vivo Vaquinhos Se o motorista tem mulher logo Se o motorista tem mulher logo Um bom porrozeiro dança em tudo que é corrom Conselho bom é o que Romério sempre dizia Chameiro de menina toda hora Todo dia Cavalo é bom pelos dentes Vaqueiro é bom pela fama O boi derruba na faixa Mulher derruba na cama Cavalo é bom pelos dentes Vaqueiro é bom pela fama O boi derruba na faixa Mulher derruba na cama O Antônio Juvena está aí ainda Ô Mercadori Ô Edu Bora Frazão, bora Frazão meu querido Joga Matheus o meu preferido abraço Ai é o nosso preferido Vai Chama na batera que nós vamos Bora bebê Vou não Posso não Posso não Minha mulher é o sobrenome É confusão Vamos bebê Ou nada Posso não Ela não deixa eu sair Nem no portão Ô Juvena Vamos bebê A mulher não mande nós Bora Bora Roberto Carlos Guaguinho Seves Moral Meu amigo O conselho Eu te dou pra casa e não vi Onde já eu saia pra balada Agora é confusão E todo mundo quer saber porque Deixei de ser safado Sou um homem vigiado 100% rastreador Bora bebê Ou não Posso não Minha mulher é o sobrenome é confusão Bora bebê Ou não Posso não Minha mulher é o sobrenome é confusão Bora bebê Ou não Posso não Ela não Ela não deixa eu sair Nem no portão Ah Roberto Carlos Bora bebê Ah Vai não Gravando tudo ao vivo Guaguinho CD moral De Saco do Belém O homem da mídia Meu amigo O meu conselho Eu te dou no caça e não vi Antes eu saia pra balada Agora é confusão Viu E todo mundo quer saber porque Deixei de ser safado Sou um homem vigiado 100% rastreador Sou um homem vigiado 100% rastreador Bora bebê Ou não Posso não Minha mulher é o sobrenome é confusão Bora bebê Ou não Posso não Ela não deixa eu sair nem no portão Bora bebê Ou nada Ou não Posso não Minha mulher é o sobrenome é confusão Bora bebê Ou não Posso não Ela não deixa eu sair Mas ele não entende No tempo dele não havia paredão Casal de banha Só que dinheiro é barato E perigo é dinheiro Era coisa E cinema Ele não compreende Vocês viviam O Roberto Carlos cantou O estilo agora é o derivado Seu doutor E a minha vida tem que ser diferente Sucesso Sucesso Como sou desenrolado Como sou desenrolado Todo ano Eu pego uma Contecipei as minhas férias Meu pai brigou Ficou uma fera Dizendo Depois que me deu um carro Passei a fumar A minha vida é na rua Meu pai brigou Ficou uma fera Dizendo Depois que me deu um carro Passei a fumar Cigarro Minha vida é na rua Mas ele não entende No tempo dele não havia paredão Casal de banha Só que dinheiro é barão E perigo é dinheiro Coisa Nem cinema Ele não compreende Seus viviam Os Roberto Carlos cantou O estilo agora é o derivado Seu doutor E a minha vida tem que ser diferente E os jovens Todos os dias Nós acolhamos Levando tudo ao vivo Aqui um CD moral De Saco do Belém Ombro da Bíblia Doguei minha faculdade de Direita Agora estou despantelado Toda noite Bebendo no bar Pego meu paredão bem pipocado Como sou desenrolado Toda noite eu pego uma Doguei minha faculdade de Direita E ao vivo isso aqui ó Bebendo no bar Pego meu paredão bem pipocado Como sou desenrolado Toda noite eu pego uma Antecipei as minhas férias Meu pai brigou Ficou uma fera Dizendo depois que me deu um carro Passei a fumar E a minha vida é aonde eu Antecipei Meu pai brigou Ficou uma fera Dizendo depois que me deu um carro Passei a fumar E a minha vida é na rua Mas ele não entende No tempo dele não havia paredão Casa de praia só quem tinha era E piriguete era coisa E cimenta Ele não cumpri em mim Seus vini anos Roberto Carlos cantou O Giro agora é Merivaldo meu doutor E a minha vida tem que ser Diferente 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 O Diferente O Dubu vovava E a minha vida tem que ser Diferente Pra me tratar assim Como o farrabo O vagabundo Pobre coitado Que eu não passava A ter matado Nosso amor E a minha vida tem que ser Diferente Pra me tratar assim Que eu não matava Com o teu ar Deus deixou Irmão de Viseu Já me trataram assim como um barrabo Com vagabundo, pobre, coitado Eu não mandava, tem mandado Nosso amor Irmão de Viseu Pra mim vai fazer me tirar a vida E quer me ver, você fica valida Já não mandava, tô com Deus Deus deixou Eu te peço por Deus Diga que mal de Viseu Bora pra xuxa, bora pra xuxa Bora pra xuxa, bora de amor pra você Ao viva Do campeonato Bora, menino Vai receber esse moral Quero seu amor agora Não a saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Bora cantar, bora cantar rapaz Para entre nós dois Quero sua companhia Caminha na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em uma nova estação Quero flores em vida Seu sorriso a iluminar Seu sorriso a iluminar As lágrimas de despedidas Não me estarei por perto Pra enxugar Rocha, rocha Eu quero ouvir Quer a vida, quero flores Em vida, colhidas No sangue do amor Eu quero fim Quer a vida, quero flores Em vida, colhidas No sangue do amor Ele é do nosso amor Pelo seu amor agora Não dá saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que eu vim Pare de nós dois Quero sua companhia Eu ia da mesma direção Exceto que um certo dia A vida nos separa Em uma nova estação Bora, Juvena, bora, Juvena Quero flores em vida Seu sorriso, a palma é de rolar É de rolar As leis grandes despedidas Não me ouve, deixe disso, rapaz Pra enxugar Eu, eu, eu Eu quero fim Ver a vida, quero flores Em vida, colhidas No sangue do amor Quem é? Eu quero fim Ver a vida, quero flores Em vida, colhidas No sangue do amor Quem é? Do nosso amor O sanfoneiro vai tocar agora O coreano Você não viu nada Sucesso Da boca do povo e nós toca Gravou tudo, viu? Mandei que vai aqui Um CD moral Lácio e Sato do Belém Andei falando muito Só que agora me encalei Achei que estava certo Só que agora eu não sei Falei que não amava você Falei que não queria você Mas mesmo que foi contradição O que quer se odeio coração Se você só queria o meu bem Só queria estar bem Eu agi feito bobo de novo Eu só queria estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Ô Juvena Não sou pra não Rapaz, que ela vai aí Ô mulher bandida Ô bander Andei falando muito Só que agora me encalei Dona Matheus, é? Achei que estava certo Só que agora eu não sei Falei que não amava você Falei que não queria você Mas mesmo que foi contradição O que quer se odeio coração Se você só queria o meu bem Só que não tô nada bem Eu agi feito bobo de novo Eu só queria estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse o poder Eu traria você de volta Pra pertinho de mim Se eu soubesse voar Eu ia te buscar agora Pra essa dor ter um fim Porque você Só queria o meu bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Ô Juvena Roberto Cardoso Diz que tá sofrendo Igual cor de pisafum Ô sofrimento menor Ai, louco, tô Forró Do caquiado Ao vivo pra você Bora, vamo, mate Bora, moçada Vagô do mato O nome dele é Glauco Deixa comigo, Carvalho Canta, menino bom Cuida, cuida, cuida Bora, mexendo, traçado Bora, dançando, vamos, dançando Olha, mas no fim de semana A gente tá no meio do mundo Eu tô na bagateira Sem concentro, vagabundo Tupe, 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 tu Eu sou do combi O carro é belo e quem dirige É meu amigo Mas no fim de semana A gente tá no meio do mundo Eu tô na bagateira Sem concentro, vagabundo Tupe, tupe, tupe Eu sou do combi O carro é belo e quem dirige É meu amigo A gente sai É pra beber Eu trabalho é pra beber Fiquei solteiro Pra beber A vida é minha Eu não quero nem saber A gente sai É pra beber Eu trabalho é pra beber Fiquei solteiro Pra beber A vida é minha Eu não quero nem saber Abre, abre, abre Bota a mala A vida soma aí Desce mais uma gelada Abre, abre, abre Abre, abre Bota a mala A gente bebe e dança Junto com a mulherada Abre, abre, abre Abre, abre Bota a mala A vida soma aí Desce mais uma gelada Abre, abre Abre Bota a mala A gente bebe e dança Junto com a mulherada E ele gosta de me tocar pra ver você dançar Puxa, asiático Ei, 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 ei Roda o gaguinho Olha, mas o fim de semana a gente tá no meio do mundo Tantando a bagaceira, cinto-cinto vagabundo Tu pego, tu pego, dançando o gombi O carro é meu e quem dirige é meu amor A gente tá no meio do mundo Tantando a bagaceira, cinto-cinto vagabundo Tu pego, tu pego, dançando o gombi O carro é meu e quem dirige é meu amor A gente sai é pra beber Quem trabalha é pra beber E quem solteiro é pra beber A vida é minha, eu não quero nem saber A gente sai é pra beber Quem trabalha é pra beber E quem solteiro é pra beber Ainda me viu, eu não quero nem saber Abre, 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 abre o porta-mala Aumenta o som aí, você vai ser um acelado Abre, abre, abre o porta-mala A gente vai me dançar junto com a mulher Abre, 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 abre o porta-mala Aumenta o som aí, você vai ser um acelado Eu digo abre, abre, abre o porta-mala A gente vai me dançar junto com a mulher É do jeito que eu gosto, do jeito que eu gosto Cuida! Porró! Do caqueado Ao vivo, hein? Hei, 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 hei! Bora, baqueirão do meu Brasil Cuida, cuida, cuida É sucesso! É verdade Vem dar rolê no meu cabalo Bebê do que tem melhor Presta na minha fazenda E toque que é luxúria Presta na minha fazenda E toque que é luxúria Tenho sem minha cabeça De gado na fazenda E com essa meirada Eu digo papai Tenho sem minha cabeça De gado na fazenda E em Goiás A mulherada Vem cultivar um papai Ah, que dúvida Cruel, eu não sei Do que vou vaciar Eu nem a ferrada Eu não mostrei Tô no jaguar Não é bagulho Só o quadro de milha nação Eu de nada Eu sei, é vencer No meu caminhão É o que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro quer Bebê do que o problema Rudeado de mulher É o que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro quer Bebê do que o problema Rudeado de mulher É o que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro quer É o que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro quer Bebê do que o problema Rudeado de mulher Capricha, gente É do bom Vem dar rolê no meu cavalo Pensa na minha fazenda Top, é luxúria Vem dar rolê no meu cavalo Vem, tem que entender melhor Pensa na minha fazenda Top, é luxúria Tenho sem minha cabeça Pensa na minha fazenda E conheço a mulherada Contigo o papai Tenho sem minha cabeça Pensa na minha fazenda E conheço A mulherada Vem contigo o papai Ah, me duvida Que o velho não saiba a joelhar É na minha verrada E no moçã Quando eu enxaguar Num reboco bem só Mas não te milha razão Deu de nada assim É o que o vaqueiro gosta Bebê do que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro quer Bebê do que o problema É rodeado de mulher É o que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro quer Mesmo a curva o lê Dei valor Dei valor É o que o Juvena gosta É o que o Juvena quer Mesmo a curva o lê É rodeado de mulher E o Cristiano Frazão Só prestando atenção É Bola Frazão Mercadoria boa Eu sei que eu quero ver Do caquiado É da vaqueixa, dá pro bar Do caparão, motel Da boiada, eu sou garrasco Da cama, eu sou frio Você vai geladinho Você de dinheiro Galera, vem cantando É da balada do vaqueiro Fora de áfrica Oi Oi CD moral Lá de saco do Belém Olha, mandei lavar meu carro Reculei meu paredão Dentro do velho Eu falo Guardo de milha nação No meio a minha cena Esfora a lua se corta Teve o cavalo Lá em cima do reboto Já comprei a bebida Comitei a mulherada De comida e semana Eu vou sair Da vaqueijada Eu vou bater o bar Do caparão, motel Da boiada, eu sou garrasco Da cama, eu sou frio As quebra, geladinho Você de dinheiro Galera, vem cantando É da balada do vaqueiro Da vaqueijada Do caparão, motel Da cama, eu sou garrasco Da cama, eu sou frio Eu vou geradinho Você de dinheiro Galera, vem cantando Eu faço um livro Menina Oh, do caquiado Olha, mano Eu vou levar meu carro Reculei no paredão Dentro do meu cavalo Quarto de milha nação Peguei a minha cena Esfora a lua chegada Pontei um de cavalo Lá em cima do reboto Já comprei a bebida Comitei a mulherada De comida e semana Eu vou sair Da vaqueijada Cuida, cuida, cuida É da vaqueijada Por baixo Do caparão, motel Da boiada Eu sou unha aí, rapaz Olha aí A ceba geladinho Um bote de dinheiro Galera, eu fui tremendo Olha só, linda É da vaqueijada A bruma Do caparão, motel Da boiada Eu sou unha aí, rapaz Na cama eu sou frugada A ceba geladinho Você de dinheiro Galera, vem cantando A balada do vaqueiro O vaqueiro se encostou em mim Eu, dele Tu ficou estranendo? Oh Puxa Puxa Porra do caquiado Ao vivo Enquanto minha banda toca A galera não para Não para Não para Não para Não para Cadê, adeus, unha aí, essa banda É na cara Na cara Na cara Na cara Eu sou unha aí, a banda toca A galera não para Não para Não para Cadê, adeus, unha aí, essa banda É na cara Na cara Na cara A banda é diferente Não tem pra ninguém Então Venho da galera No chão do valendo Que a banda é enrolente Que manda na parada O vaqueiro gosta da banda Quem? A banda é na cara Um batista, quem? E a guitarra, tiglinho Quando minha banda Não para Não para Daqui a pessoa engana E essa banda é na cara Na cara Cadê? Quando minha banda Toca, galera Não para Não para Cadê, adeus, unha aí, essa banda É na cara Na cara Na cara Cadê, adeus, unha aí, essa banda É na cara Na cara Cadê, adeus, unha aí, essa banda Que a galera Não para Não para Não para Cadê, adeus, unha aí, essa banda É na cara Na cara Na cara A minha banda é diferente Não tem pra ninguém Então, vem, adeus, unha aí, essa banda Nem envolvendo e envolvendo e mandando a parada Você não gosta da banda que tem pegada Então, vem, adeus, unha aí, essa banda Cadê, adeus, unha aí, essa banda Na cara Cadê, adeus, unha aí, essa banda Na cara Na cara Na cara Cadê, adeus, unha aí, essa banda Cadê, adeus, unha aí, essa banda Não para Não para Não para Cadê, adeus, unha aí, essa banda É na cara Na cara Cadê, adeus, unha aí, essa banda Cadê, adeus, unha aí, essa banda Acho que eu que fiz o seu coração E agora me chorando A minha pedida De cara lisa Olha a cara dela Olha a cara dela Que é meu perdão Meu coração Mas só que não já era Olha a cara dela Olha a cara dela Que é meu perdão Meu coração Mas só que não O que eu vou te dizer Tu merece sofrer Merece sofrer Merece sofrer Merece sofrer O que eu vou te dizer Tu merece sofrer Merece sofrer Tu merece sofrer Merece sofrer O que eu vou te dizer De repente você diz que quer rodar Fiz o que eu cada segundo sem me amar Lembra os detalhes da nossa paixão Só não lembra que acabou com a minha vida Que caralhiza E perdendo outra chance me implora Visitando o sofrimento e até só Assim que eu quis me sou Meu coração E agora bora, Roberto, eu tô Que caralhiza Olha a cara dela Olha a cara dela Meu meu perdão, meu coração Mas ó que não Olha a cara dela Olha a cara dela Que é meu perdão, meu coração Bora, Juvena, bora, Juvena Cuida, cuida, cuida O que eu vou te dizer Tu merece sofrer Merece sofrer Tu merece sofrer Merece sofrer Não me dá uma de santa que não vai me conhecer O que eu vou te dizer Tu merece sofrer Merece sofrer Não merece sofrer, merece sofrer Não vou dar uma de samba que não vou me convencer Para dançar todo mundo Corrado que aqui há da Vivo Ei, 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 ei Me amei, minha senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho, não importa O que já passou O que falta É saber De onde vou Aqui é pequeno, mas abra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Paulinha Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma maranda que é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo E agora E agora Asiático Bora fazer Saideiras Agora Para o nosso Forrozinho E isso Desde já Se aproxiga Nós já tem que abraçar Esse povo maravilhoso Aqui do tradicional Forrozão Do Frazão Nosso amigo Raimundo Obrigado Raimundo Show de bola Cada dia melhor Melhor Viu meu querido Sergento O Raimundo é lá de coisa Lá de Madalena Ali em mercadoria Sabe eles fazem uns eventos Grandos Raimundo Som Já tive o prazer De tocar pra ele Uma ruma de rir Né Raimundo Já toquei um bocado Vamos tocar mais Deus quiser E avisar mais uma vez Que no dia 24 Em praça pública Tem Forró do Caquiá Tati Guel Lá Itatira O Juvena vai tá lá Meu amigo Juvena Super Bom Preço Grande figura O Juvena ali O caixa é forte Viu O caixa aí é pesado O Roberto também Locutor vai tá por lá O Roberto O Roberto vai tá lá É o locutor Que apresenta Todos os artistas Da região E as mulheres maravilhosas Também Paula Você vai Não vai Claro Eita O Vaquete Eu digo Ele olhou pra aquela De florada Ele disse É minha Calma Meu amigo Frazão Obrigado pelo carinho Cristiano Frazão Bora fazer a saideira Puxa Focorinha Focorinha Olha, tão pedido, tão pedindo o bandeirão Capriche na animação, mete o dedo na sanfona Que aqui o negócio é bom, tão pedido, tão pedindo o bandeirão Um lugar inteiro se enunciar, capriche na animação Mete o dedo na sanfona Eita, Paula! É hoje que a porta trouxe o rabo Eu cheguei na capital e me direto da fronteira Com a bala da esperança, derramando as miras Olha a outra, tô sorrindo, procurando o que ele quer Se acaso ninguém quiser, na minha terra tem quem queira Bora matar a saudade de mim Ô, galera, rouba! A Juvena do Superbó 3 Por que ele vem chorando por você? Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que fui te dar o meu amor Se você não dá valor Olha, Cléber Olha, Cléber, ao que sim Ai, meu Deus Será que você já tem É pra botar na mídia E como eu Sofro por você Também Ou será que você não tem coração E não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém? Olha pra cá Ninguém Coitado Que o mundo tá muitas voltas E quem sabe você gosta E um alguém Que não te... Ô, Roberto Cardoso Tu vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer Tu vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem Uau! Fala! Menino, como tá bom! Minha nossa! Queremos aqui! Agradecer Primeiramente a Deus Obrigado, Senhor Amém Por mais uma festa realizada No interior do estado A nossos amigos Roberto Cardoso Locutor Pesado Estourado Minha amiga Juvena Não soube a bom preço Juvena, como sempre Show de bola Show de bola Não é o palco que faz nossa amizade É no dia a dia E você provou isso pra mim Obrigado pelo carinho Pelo respeito Essas mulheres maravilhosas Um abraço Os cabra macho Aperta de mão E tamo junto Até o dia 24 Até o dia 24 Pronto Lá em Itatira No dia 24 Nós vamos estar lá em Itatira Roda o caqueado Itatigué Em praça pública Aí vai ser show E tem a frente do prefeito Antônio Almi Valeu, até a próxima Tchau, tchau, tchau Valeu, bichinho pra só Um abraço Valeu, raibu do sol Barão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E me direto da fronteira Tô falando a esperança Derramando o fim das vidas Olha a outra, tô só rindo Procurando o que ele quer Se acaso ninguém quiser Na minha terra tem quem queira Bora matar a saudade, menino Ô, galera, rouba! Ajo, rei, o super bom, três! Por que ele vem chorando por você? Se tu nem ao menos quer me ver Não sei porquê Fui te dar o meu amor Se você não dá valor Olha, Cléber Ao que sim Ao que sim Será que você já tem É pra botar na mídia? É pra botar na mídia E como eu Sofro por você Também Ou será que você não tem coração? E não sabe o que é Será que você não ama Olha pra cá Ninguém Cuidado Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta E quem sabe você gosta E um alguém Que não te... Ô, Roberto Carmos! Tu vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer Tu vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Quem sabe assim E o dando certo Vai dar valor a quem Uau! Vai lá! Menino como tá bom! Minha nossa! Queremos aqui! Uau! Agradecer Primeiramente a Deus Obrigado Senhor Amém! Foi mais uma festa realizada No interior do estado A nossos amigos Roberto Cardoso Locutor Pesado Estourado Meu amigo Juveno Não soube é bom preço Juveno Como sempre Show de bola Show de bola Não é o palco Que faz nossa amizade É no dia a dia E você provou isso pra mim Obrigado pelo carinho Pelo respeito Essas mulheres maravilhosas Um abraço Os cabra marcham A perda de mão E tamo junto Até o dia 24 Até o dia 24 Pronto Lá em Tatira No dia 24 Nós vamos estar lá em Tatira Roda o carqueado E tatiguel Em praça pública Aí vai ser show E tem a frente O prefeito Antônio Almir Valeu Até a próxima Tchau 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 Valeu Tchau 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 Tchau